Música Colocar minha fé em ti Caminhar Sem ao lado olhar Eu creio e confio em ti Não vou vacilar Não vou temer Vou crer Ó Deus, abre a porta Para mim Ao lugar que tem Só para mim Leva-me Até o centro Do teu coração Coração Liga-me Segurando minhas mãos Carrega-me Quando não posso mais Andar Protege-me Leão da tribo De estudar Não vou vacilar Não vou temer Vou crer Ó Deus, abre a porta Para mim Ao lugar que tem Só para mim Leva-me Até o centro Do teu coração Ó Deus, abre a porta Para mim Ao lugar que tem Só para mim Leva-me Leva-me até o centro Do teu coração Você pode Pegar as suas mãos e dizer Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Mais alto Acima do medo Acima da dor Acima da dor Acima da aflição Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Ó Deus, abre a porta Para mim Ao lugar que tem Só para mim Leva-me Leva-me Até o centro Do teu coração Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Ó Deus, abre a porta Para mim Ao lugar que tem Só para mim Leva-me Até o centro Do teu coração Se como nem Ah, não Se como nem Se como nem Oh, oh, oh Se como nem Se como nem Como nem Amém